olá meus amigos do youtube vim com mais um vídeo pessoal para mostrar e eu dei uma pintadinha e pintei de kawaiá cantinho deles acabei de pintar quase agora não está muito branco não porque o calta novo franguinha tá aqui fora comendo capizinho que já botei a sozinha ali os galos estão aqui aí pessoal eu pintei vai ficar melhor você que chegou agora no canal e não é inscrito se inscreva ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos você que já é inscrito obrigado por estar aqui acompanhando esse canal é um canal de que eu posto vários tipos de vídeo em paisagem lugares que eu fui nascido e criado ali esses vídeos anterior receita tem vários vídeos de receita aí no canal são receita que aqui na minha região são muito eficaz são muito boa até porque o clima que não é muito frio então os remédios naturais eles funcionam sem problema nenhum é pode ser que nos nos lugares aí na região né do sudeste é mais frio pode ser que os remédios naturais não é não sirva tanto assim né não tem efeito tão rápido né mas quando você é demora pois depois de passar três dias você pode passar é você pode passar quatro dias dando cinco dias aí ele vai ter feito aqui com três dias remédio natural e já funciona então tá aí meus bichos aí eu tô saudável não é vacinado não dou vacina de qualidade nenhuma né então a franguinha tá aqui eu só sossegada né os galos foi separado que esse viveram aqui em um dia né com cinco telhas brasileiro tá aqui ó o bom é que seja o piso e você pinte o piso também né para evitar que o cal ele mata a bactéria o cal ele mata bactéria então cal é excelente para matar bactéria quando você tira as galinhas de dentro do chiqueiro e coloca e pinta ele é limpa ele todinho em pinta de cal ele todinho as paredes o piso quando é encimentado né e quando não é encimentado você pode chapiscar assim com o pincel jogar com o pincel assim ó não tem problema que vai matar as bactéria vai manter a sua criação saudável água limpa aqui ó é importante né água limpinha e você vai ver que os bichos aqui ó tá tudo saudável as galinhas olha aí é alguém até se confundiu esse frango aqui ó com o galo pai dele o brama o tonho mas não é porque ele nasceu parecido três nasceram parecido com o galo brama os vermelho os vermelho aqui são tudo irmão né é só aquele ali ó que é de uma galinha que é da que é da filha da mãe desse daqui e o pescoço pelado que não é aí pessoal eu eu pintei aqui a parede de cal aí teve alguém que confundiu esse aqui com esse aqui ó com o tonho mas isso não é tonho não isso é o tonho tá ali o tonho tá ali do outro lado da repartição aí eu fiz esse vídeo pessoal pequenininho só para mostrar né que eu vi uma pintadinha aqui pintei as paredes o cal que eu tinha só deu para pintar a terra ali assim ó não deu para pintar o restante né foi um restinho de cal que eu tinha e eu aproveitei e pintei né aqui ó eu deixei só esse pescoço pelado esse pescoço pelado aqui é irmão desse né eu deixei ele com as franguinhas que ele não mexe ele não mexe com as franguinhas não ele é mais tranquilo ele é mais tranquilo eu agradeço a todos vocês obrigado né todos vocês que está no canal você que chegou agora se inscreva você que é criador e tá aqui no canal assistindo tem vários vídeos de receitas naturais aí receitas de remédio caseiro vocês tá vendo aí ó tudo saudável ali ó ó esse galo mesmo foi é tem um remédio aí cheio com pimenta do reino limão alho colorau vinagre para rouquidão né que é um remédio mais reforçado né é um remédio mais reforçado e eu trato os bichos aqui com remédio naturais então pessoal eu agradeço a todos vocês que estão aí acompanhando os vídeos obrigado você que não é inscrito que se inscreveu no canal deixa o comentário né comentando sobre o que você tá vendo e pode ter certeza que eu vou conhecer o seu canal né não há necessidade de dizer vem a cá vamos lá me visita meu canal não não você deixou um comentário eu já automaticamente já vou conhecer o teu canal já vou lá eu já vou lá no teu canal já vou lá é te ajudar né eu já vou lá te ajudar ninguém fica sem a resposta não sempre eu tô dando atenção a todos vocês que deixam o comentário né porque na maioria das vezes as pessoas colocam se inscrevi like joinha e tudo isso vai para o spam e em espanha eu não respondo não em espanhol eu exploro então agradeço a todos vocês fiquem todos com deus obrigado a todos vocês e aí